Olá, boa noite. Está no ar o Boletim em Tempo. O corpo de um taxista foi encontrado no São Raimundo e a polícia investiga o caso. Dois homens são suspeitos do crime. De acordo com os colegas, os suspeitos estavam nesta pastelaria e foram até o ponto de táxi onde Antônio Carlos Oliveira Reis, de 52 anos, trabalhava e pegaram uma corrida com a vítima. Os rapazes estavam no centro, estavam observando, eles estavam analisando quem iria pegar, né? Como o Carlos também tinha isso no filme, talvez teria sido facilitado para ele, né? Segundo os familiares, o taxista não fazia corridas para qualquer pessoa. Ele era bem assim, se não foi com a cara, ele não levava e pronto. E acabou que esses ditocujo, um deles era mal encarado, ele acabou aceitando a corrida. Não sei se por necessidade ou por não se identificar mesmo e achar que não teria diferença. Não dá para saber exatamente o que foi, mas que o meu pai era bem seletivo com os passageiros, era. Os criminosos vieram com o taxista do centro até o São Raimundo e foi nesta rua, bem atrás do estádio da Colina, que aconteceu o assassinato. Carlos tentou sair do carro para fugir dos bandidos quando um deles atirou contra a vítima. O taxista foi atingido com um tiro nas costas e ainda chegou a gritar por socorro. Quando os moradores chegaram até o local, Antônio Carlos já estava morto. O pessoal atirava nele, abriu o portão aqui, ele pediu socorro, né? Mas aí já estava em estado de morte, né? Tipo assim. Aí sentou, deitou, depois levantou de novo e deitou. Deu dois suspiros. Depois disso, os criminosos fugiram no táxi da vítima e abandonaram o carro na Compensa Zona Oeste e não levaram nenhum pertence do taxista. Na hora da perícia, nós verificamos que não foi levado nem a carteira, nem o celular, que realmente estava tocando muito o celular dele ainda. Eu creio que seja a família dele que estivesse ligando para ele para saber de notícias, né? Mas até a princípio, pelo que eu soube, não levaram nada. Os familiares esperam as investigações para saber qual foi o real motivo do assassinato. O que pode aparentar, se foi um assalto ou não, é saber se o meu pai tinha uma quantidade de dinheiro que possa ter chamado a atenção dos ladrões. Ou foi intencionalmente mesmo, foi feito de pré-encomendado, algo assim. Não dá para saber. Uma perícia vai ser feita no carro da vítima. O crime vai ser investigado pela Polícia Civil. Ontem foi o último dia para que os pretensos candidatos aos cargos de governador e vice nas eleições suplementares formassem chapas e fizessem coligações. Eles têm até segunda-feira para fazer os registros das oito candidaturas. A disputa pelo governo do Amazonas ficou assim. O ex-governador e ex-prefeito Amazonino Mendes é candidato pelo PDT. E Bosco Saraiva, do PSDB, é o vice na coligação com o nome a ser definido. Pelo PMDB, o candidato é o senador Eduardo Braga com o Marcelo Ramos, do PR, como vice. Pela coligação, unidos para tirar o Amazonas da UTI. José Ricardo, do PT, é candidato ao governo, tendo Sinésio Campos, do mesmo partido, como vice. Pela coligação, compromisso com o Amazonas. A jornalista Liliane Araújo e o policial militar Cabo Lobo foram os indicados para concorrer ao governo pelo PPS com a coligação Mudança com Segurança. A rede Sustentabilidade confirmou Luiz Castro como candidato ao governo e João Vitor Taia do PSOL como vice. Pela coligação, começo de uma grande mudança. Com a coligação por um novo Amazonas, o PSB anunciou Marcelo Serafim como candidato ao governo, com Sirlan Coen, do PMN, como vice. Rebeca Garcia foi anunciada como candidata ao governo pelo PP. O deputado estadual Abdala Frasch, do PTN, concorre como vice na coligação com o nome a ser definido. O vereador Wilker Barreto é candidato pelo PHS e tem como vice a também vereadora, professora Jaqueline, do mesmo partido, pela coligação por um novo Amazonas. Ontem ainda, durante as convenções, o terceiro lugar da eleição passada, o deputado federal Silas Câmara, desistiu de disputar o governo do estado. O anúncio foi feito durante a convenção partidária na colônia Terra Nova, Zona Norte. Silas Câmara informou que não será candidato e que o PRB não terá representante nas eleições suplementares. Analisei tudo isso, nove candidaturas, motivação que todo mundo está tendo para concorrer a essa eleição, 14 meses para governar. Muita gente, e aí o povo precisa dar uma olhada quem de fato é candidato e quem está fazendo um trampolim disso para 2018. Acho que para esse momento é uma coisa muito perigosa. Estou me retirando dessa eleição para dar oportunidade ao Amazonas, para enxergar com muita clareza, sem muita nuvem, está certo? O que de fato o Amazonas precisa. Uma coisa eu sei, o Amazonas precisa de um governo que comece e termine o seu mandato e que tenha capacidade e experiência para poder fazer o Amazonas voltar a sonhar. Somente isso. Questionado sobre a responsabilidade de apoiar outra candidatura, Silas preferiu não se manifestar e disse que prefere analisar o atual quadro para depois decidir quais caminhos deve tomar. É 48 horas, vou conversar com os partidos que me deram oportunidade, vou conversar com as pessoas que sempre acreditaram em mim, está certo? Vou conversar com a minha igreja. Terminadas as convenções partidárias, os candidatos terão até segunda-feira para os registros das candidaturas. Quando a gente fala em arma, relaciona logo com violência, né? Mas a prova de que ela pode ser usada para o bem é o tiro esportivo. Sensação nos Jogos Olímpicos e nos clubes de tiro aqui da cidade. Aqui em Manaus tem gente especializada ensinando que usar uma arma exige responsabilidade e segurança, mesmo por esporte. Sala de aula. Vai, ela é bem diferente daquelas que a gente conhece, né? E aqui os alunos são delegados, vieram melhorar aquilo que já sabem. E os professores e instrutores profissionais de tiro, atiradores de elite, policiais da força especial. E a gente vai já entender o porquê. Rodrigo Peixoto. Bora, venga no chão, bora! Vai, João Paulo. Dão aulas de tiro no clube amadonense de tiro esportivo para profissionais e para quem é curioso que nem eu, que nunca pegou em uma arma. O João me deu algumas instruções rápidas, me passou as técnicas de segurança e lá fui tentar. Um tiro, dois, três. Tá longe aí no gatilho, vai para o chão. Boa, garota! Tá pensando que é fácil, né? No alvo! Fui bem para quem nunca fez aula. Diz aí, surpreendi até o instrutor, minha gente. E a gente fala o quê? Os tiros têm que caber dentro de um punho fechado, tá? Os disparos. Com exceção desse aqui, que era o teu tiro mais pesado, mas os outros, ó, dentro de um punho fechado. Mas olha, não é fácil e a responsabilidade é grande. Para chegar aqui e atirar é preciso passar pela teoria, ser preparado. Muitos pensam que utilizar um armamento é só pegar, apontar para onde quer e apertar o gatilho. Mas não. Existe toda, por trás do tiro, existe toda uma norma de segurança, é um procedimento de segurança que a gente segue, a gente passa para os alunos e todos os fundamentos de tiro. Desde o atirador iniciante ao mais experiente com peste internacionalmente, ele tem que passar pelos fundamentos do tiro. É ele que vai determinar se teu tiro vai exatamente onde você quer ou não. Mais de 500 pessoas já foram treinadas aqui. O Gilberto começou a correr o treino. Eu sempre tive a intenção de ter uma arma de fogo em casa, mas para eu ter uma arma de fogo eu teria que ter o conhecimento necessário que ela exige, né? Então eu fiquei sabendo até pela minha esposa que atira também, até melhor do que eu, e me trouxe aqui, eu comecei a aprender a atirar do zero. Já passou pela fase do iniciante e agora vai para o intermediário. Não adianta você ter uma arma de fogo se você não sabe usá-la, entendeu? Então tem todo um protocolo para você ter uma arma de fogo, todo um protocolo para você acionar uma arma de fogo aqui, não é de qualquer forma que você chegue aqui atirando, não. Você passa por um teórico, é depois que você vai para a prática e bem instruído. Aqui tem espaço para todos, profissionais, com corte de arma, amadores que nem precisam ter armas e quem atira para o esporte. É, o tiro esportivo fez sucesso nos Jogos Olímpicos e tem atraído muita gente. E foi aqui que esse arquiteto descobriu um jeito simples de liberar o estresse acumulado da semana. O meu trabalho é sentado num escritório, com uma tela de computador, projetando, pensando em outras coisas. E aqui a gente consegue aliviar o estresse do dia a dia e é muito bom, vale a pena. Já deu para entender, né? Os treinamentos são opções de lazer também. E mais que isso. A nossa ideia principalmente é o que? Mostrar que você tem direito a ter uma arma de fogo em casa, mas desde que você saiba utilizar. O clube de tiro fica na rodovia AI-010. Eu sou Marcia Lasmar e este foi o Boletim em Tempo.